Música Playtime's over mate, you're going to the war zone Enemy soldier incoming Head up at first Who is time? Where is time? One meeting Be with the lockup Mark a drop point for your team Be advised gas is closing in We need to play We need to play Postiles dropping into the area Alright man, let's get it Opa, he's more Let's get it done What is that? What is that? What is that? What is that? I'm going to play Who is that? Oh shit, I'm going to play I'm going to play I'm going to play I'm going to play Put the gun out Shit I'm going to play I'm going to be I'm going to play Oh everyone Enemy dropping into the A.O. There is a gun I'm going to play I'm going to be the gun Huh, I'm looking at a team O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim de UAV, aqui! Eu não me lembro. Eu acho que não é isso, não é? Até a próxima! Ele está usado! T-90! 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 Fute-ya não! Amo nem jogador! Se liga não jogou! Eu adoro com a mão. Eu adoro com a mão. O que você acha que não tem mais efetivo? Um miniaturão Um miniaturão Um miniaturão você não está amar o espalho? um 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 Xista eu falo, Zio! Xista a parte! Xe que! Xe que, Xe que! Tente! 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 Vámonos! Não espiou! Tchau, cara! Tchau, cara! Não, 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 não! Oh! Seis, cara! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Certo, 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 certo Certo Ah, cheats, pode ser o que? O que? O que? O que? Vamos lá para o meu lado O que? 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 bruizos... Tudo bem? O que? O que é o Musul? O que é o Musul? Nós estamos dentro da ringa. O posto está na área. Olhe o céu. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos! O que é o Sam? 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 O Sam, mano. O que é o Amor? Onde está no Amor? O que é o Sam? O que é o Sam? O que é o Sam? O que é isso? O que é isso? É isso? Você quer? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Enfim Bpic, um Quem tem cavado, óbvv Está na frente Você não perdeu Isso chudu Micro Micro Deveu, de novo De novo De novo Esquadinho, esquadinho Minha saída o cara Luz, né Beijo, eu, eu não vou ver Bri, pux, mera 69 de Nacro Onde? 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 Puxa! 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 25 anos! Puxa! Puxa! Ei! Eu tenho que ir fora! Eu tenho que ir fora! Atenção de UAB! Jirei! Onde? 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 Onde está ovo? Onde está ovo? Não! Atenção de UAB! Não tem nada! Não tem nada! Onde? Um Sniper para me atacar Um Sniper para me atacar Que eu vou fazer Você, 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 você... Ei! O que é, mano? O que é? 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 Finito! Uu, wow, bagavel! O que é? O que é? Eu estou atingindo ao lado, não tem que ver Ah, eu não sou o botão Não, não estou a ver Vamos lá Ante aqui Ele já está acalado e atrapado Ele já está acalado e atrapado Não, 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 não Ele já está acalado Ele já está acalado Tem um pouco Eu vou acabar com a gente 10 minutos para family's. Pena. 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 Pena! Pena! Pena. Pena. 10 minutos. Vamos em puxar. O que? Só? Vamos. Vamos! Fica. 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 Não tira, não tira, não tira! Oh, não tira, não tira! Relocate me no tape, Dada. Ai de te unha nera, bre. Chore, chute 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 chute! Bré! Humachem-se a cint... ...cint-litor. O que é isso? O que é isso?